Beleza, galera? Vamos lá. Quantidade é na grande das palavras alemã e bananada. Vamos lá. Desculpa, alemã. Quantas letras tem a palavra alemã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras, então é 8 fatorial. Repare aqui que há letras que se repete. Quem se repete aqui? Apenas o A. Quantas vezes? 1, 2, 3. Somente o A que se repete. Então, vamos dividir por 3 fatorial. Aí, como é que vai ficar aqui? 8 fatorial, meu, consegui 8 vezes 7. Vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Posso parar por aqui, 3 fatorial, porque tem esse 3 fatorial aqui embaixo. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Posso cortar 3 fatorial aqui, 3 fatorial aqui, vai dar 1. Agora, fazer essa multiplicação aqui. Essa multiplicação aqui, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, dá 6.720 anagramas. A quantidade de anagramas da palavra alemã é 6.720. Agora, aqui a palavra bananada. Quantas letras há na palavra bananada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Então, é 8 fatorial. Só que agora, tem uns detalhezinhos aqui. Há letras que se repete, mais de 1. O A, quantas vezes se repete? 1, 2, 3, 4. Então, 4 fatorial. O N também se repete quantas vezes? 1, 2 vezes. Então, também dividido por 2 fatorial. Se tivesse mais letras se repetindo, ia ser mais divisão. Ia colocar aqui o fatorial dessas letras se repetindo, a quantidade de vezes que elas se repete. Aqui, somente o A que se repete. Então, 3 fatorial. Aqui, o A que se repete 3 vezes. Aqui, o A se repete 4 vezes. Então, 4 fatorial. E o N também se repete, só que 2 vezes. Uma, 2, 2 fatorial. Agora, basta fazer essa continha aqui. 8 fatorial é uma coisa aqui. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Dividido aqui por 4 fatorial. 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2. Vou colocar logo aqui direto. Posso cortar esse 4 com esse 4. Aí, eu posso fazer essa continha aqui todinha. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido por 2, que 2 fatorial é 2, vai dar 840 anagramas. Então, a quantidade de anagramas da palavra bananada, 840. Lembrando aqui, Alemanha, 8 fatorial que tem outras letras. Dividido, somente o A que se repete. Quantas vezes? 1, 2, 3. Então, 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Bananada, quantas letras? Se tem 8 letras, 8 fatorial. Tem a letra que se repete, sim. O A, quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 4 fatorial. Além disso, tem o N. Quantas vezes? 1, 2, 2 fatorial. Fizemos a conta de 840. Beleza, galera? Forte abraço. Fui.